E aí, amigos, beleza, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu vídeo do canal FearFox, aqui nós jogamos o jogo de volta com mais uma campanha aqui, mais uma série, vamos ver se eu consigo jogar até o final, que é o Mass Effect, dessa vez está remasterizado em HDR, eu nunca joguei esse jogo, sim, estou meio atrasado nisso, mas tem alguns jogos que passam e não dá para jogar, esse foi um deles que eu deixei posto aqui, posteguei, 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 até que lançou a versão Game Pass, remasterizado, e aqui eu fiz uns testes, a janela está em Ultra Wild, mas o jogo não está, então vamos começar aqui um novo jogo, e vamos ver como é que vai ser, só tem inglês, então vai ser assim mesmo. Então, aqui eu posso colocar o nome, o estilo, né, John Shepard, Vamos colocar como 9D, ou John Shepard, o nome dele é Sherpa, de John Shepard, não vai esse mesmo. Primeiro nome, eu posso escrever se eu quiser, né. Vou colocar algo assim. Beleza. Aqui está o tipo de situação, vou deixar como está, tá. Vamos manter assim como sempre foi, aí tu vê que o jogo agora volta aqui para widescreen, né. Bom, o que sobre o Shepard? Earth-born, mas não recordado de sua família. Não tem um. Ele foi criado no streets, aprendeu para olhar para ele. Ele viu a whole unit die na cruz. Ele poderia ter algumas emoções emocionais. Cada soldado tem os carros. Shepard é um survivor. Isso é o tipo de pessoa que queremos proteger a galáxia? Isso é o único tipo de pessoa que pode proteger a galáxia. Eu vou fazer a chamada. Não joguei esse jogo, cara. Mas é melhor assim. Está remasterizado, então vou pegar o jogo bem mais polido. Bonito. Nós estamos conectados. Calculando a transição de transição. O relé está calçado, adquirindo o aproximado. All stations segredo para transição. Amidão está sombendo. O porto está grindo. O processo de relacionamento já se terminou. Estimando o relógio em 3, 2, 1. 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 Sim, sim, Capitão. É melhor se acertar, senhor. Eu acho que o Nihilis está indo ao seu caminho. Ele já está aqui, Lieutenant. Conte o Comandante Shepard de me encontrar na sala de contato para um debriefing. Você entendeu isso, Comandante? Estou no meu caminho. É eu ou o Capitão sempre parece um pouco assustado? Só quando ele está falando com você, Joker. Eu vou fazer o Nihilis para acessar o computador. A missão. Ok. Olha o Dex. Posso falar com ele? O jogo está em ultrawide, sim. O jogo está em ultrawide, sim. Legal, então. Eu só testei o iniciozinho, mas está em ultrawide, melhor ainda a experiência. A missão está aqui. Muito legal esse jogo, está em ultrawide, masterizado e HDR. Vou falar com ele aqui. Comandante Shepard. Eu esperava que você fosse aqui primeiro. Ele nos daria uma chance para falar. O Capitão disse que ele me encontraria aqui. Ele está no caminho. Eu estou interessado em este mundo que vamos para. Eden Prime. Eu ouvi que é muito bonito. Eles dizem que é um paradigma. Sim, um paradigma. Sereno, tranquilo, seguro. O Capitão tem sido algo de um símbolo para seu povo, não é? Proof de que a humanidade não pode estabelecer colonias na galáxia, mas também protegerá-los. Mas como é realmente seguro? Se você tem algo a dizer, diga-lo. Se você tem algo a dizer, diga-lo. As pessoas ainda estão novos, Shepard. A galáxia pode ser um lugar muito perigoso. A galáxia pode ser um lugar muito perigoso. É a aliança realmente ready para isso? Eu acho que é hora de dizer o comandante realmente o que está acontecendo. É uma vez que o evento está no espaço. Eu pensava que era algo que você não havia dizer. Nós fizemos uma cobertão de fogo para o Eden Prime. Por isso, nós precisamos operar o sistema de operação. Tem algum motivo que você não me disse sobre isso, senhor. Isso vem do fundo, Commander. Informação de forma a precisão de saber. Uma pesquisa de pesquisa no Eden Prime unearthed-se um tipo de beacon durante um excavamento. É um protheon. O que mais pode dizer? Isso é Big Shepard. A última vez que a humanidade fez uma discovery como esse, foi derrubar o nosso tecnologia por 200 anos. Mas Eden Prime não tem a capacidade para lidar com isso. Nós precisamos trazer o beacon para o citadel para o teste. Obviamente, isso vai além de mereu interesse, Commander. Essa discovery pode afetar todas as especies do espaço do espaço. Não é difícil de ter algumas mãos de mão. O beacon não é o único motivo que eu estou aqui, Shepard. Nihilus quer ver você em action, Commander. Ele está aqui para avaliar você. O que está acontecendo, Captain? O que está acontecendo? A unidade está lhe empurrando por isso há muito tempo. Humanidade quer um grande papel em formar interstellar política. Nós queremos mais com o citadel council. Os espectadores representam os poderes e autoridade. Se eles aceitam a humanidade em seus ranks, isso mostra o quanto mais o aliança chegou. Não muitos poderiam sobreviver o que você passou no Acuze. Você mostrou uma grande vontade para viver. Um talento muito útil. Por isso, eu colocou seu nome em candidato para os espectadores. Só me diga o que eu tenho que fazer. Eu preciso ver suas habilidades para mim, Commander. Eden Prime vai ser o primeiro de várias missões juntos. Você vai ser em charge de base de base de base de base de base. Segure o beacon e enviá-lo para a base de base de base de base. Nihilus vai acompanhar você para observar a missão. Só dê a palavra, Captain. Deve ser chegando perto de Eden. Captain, temos um problema. O que está acontecendo, Joker? Transmissão de Eden Prime, senhor. Você melhor ver isso. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't stop here. We need evac. They came out of nowhere. We need... Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold of 38.5. Status report. 17 minutos out, Captain. No other alliance ships in the area. Take us in, Joker. Fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenco and Jenkins to suit up, Commander. Commander, you're going in. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point one. Nihilus, you're coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck. We're approaching drop point two. Ship perimeter security, Commander. So, let's go. Cara, o gráfico aqui tá muito legal. This place got hit hard, Commander. Hostiles everywhere. Keep your guard. What the hell are those? Gas bags. LB para trocar de armas. IRT. Eu troco de armas, né? IRT para atirar. Tipo um sniper aqui, né? Eu posso dar o... Um já foi. O outro já foi. Ele carrega para a base de energia. Gostei. Ah, eu posso segurar aqui e escolher se eu quero uma dessas. Um lancer. Vamos lançar. Talvez nós devemos segurar os jaco-jackets. Meio de gel. Você precisa para curar os feridos. Somente o gel. Estou olhando. Y para mede de gel. Estou olhando para curar os jaco-jackets. Estou olhando para curar os jaco-jackets. Se você ganha level dos esquadrões, pressione para acessar a missão do computador e selecionar os quadrões. Estou olhando para curar os jaco-jackets. Mas aqui não acontece nada. A espada é um beijo aqui. Ah! Habilidade! Beleza! O legal é que ele faz outro cover, né? Bacana! Eu não sei se é bom ou se vai me atrapalhar se demorar muito. Para atacar. Para reagrupar. Entendi. Sai! 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 Boa! Estamos avançando. O radar está me dizendo que tem mais dois ali na frente. Tem mais um por aqui. O nosso amigo aqui pegou ele de jeito. O que é isso? Para ele a vida não tem graça. Vamos trocar aqui. O que é isso? 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 Não é sua culpa, Williams. Você não podia ter feito nada para salvar eles. Sim, senhor. Vamos ter feito o nosso lugar. Nós mantivemos a nossa posição por tanto tempo que pudemos. Até que os Gath nos desculpem. Os Gath não foram vistos fora do Vale há quase 200 anos. Por que eles estão aqui agora? Eles devem ter vindo para o Beacon. O site de digg está perto. Justo perto daquele rio. Pode ainda estar lá. Você está vindo conosco, Williams. Nós precisamos do Beacon. Sim, senhor. É hora de pagar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acessar o computador da missão para a janela do Esquadrão. Para os novos membros. O Beacon está perto do lado deste trânsito. Vamos ver aqui. Esquad. Tem mais dois pontos aqui. Socorros e Sentinela. Vamos distribuindo. Eu gosto de distribuir. Não gosto de deixar nada zerado. E o resto fica por conta da habilidade. da é junto. Nós pensamos que esse mundo era segredido até que os galhos explicam. Vamos! Caiu! Vou expulsar a granada. Já era! Ah, com A eu corro. Vou mexer a cara muito rápido. Ah, já era para tu, meu amigo. O que temos aqui? Temos um alien morto. Shotgun, assalto e rifle. Vamos lá. Lance. Vamos lá. Ah, o que acontece? Tá, mas como é que eu troco ainda de arma aqui? Vamos ver chegar Mudar de planos, Shepard. Há um pequeno aeroporto em frente. Eu quero ver. Eu vou esperar para você lá. Esse homem ainda estava vivo quando ele estava com a espécie. Nos matar não é suficiente. A Gathe quer nos sofrer. Parece que eles atacaram o campo. É um lugar bom para uma espécie. Tenha sua guarda. Oh, Deus! Eles ainda estão morrendo! O que a Gathe fez com eles? Eu só não consigo trocar de arma. Eu quero pegar aquela metranca aqui. A Vendia... Essa é a Vendia. Beleza. Se eu quiser usar a Lancer aqui... A Vendia... Ele só vai para a Vendia. Até agora... Acabei me curando sem querer. Achando que ia trocar de arma. Que susto, hein? Acabei me quebrando aqui, hein? Peguei um gel. Essa porta está feita. A janela está ligada. A segurança está ligada. Uhum... Está funcionando em Bia. Está funcionando em Bia. Essa porta está feita. A janela está ligada. Pulo,终este está ligada. Está funcionando... Eles estão宜áveis naela. Obrigado, o Maker. Hurry, close the door before they come back. O que você está fazendo aqui? Eu sou Dr. Warren. Eu estava em cargo de esta excavação. Nós nos escondemos durante o ataque. Eles devem ter chegado para o beacão. Láquilo, não estava aqui. Foi mudado para o espaceporto earlier this morning. Manuel e eu ficamos atrás para pegar o campo. Quando o ataque veio, os marines levam eles long enough para nós escutá-los. Eles dão o seu corpo para salvar nós. Ninguém é salvado. O age de humanidade está terminado. Soon, apenas ruínas e corpos vão permanecer. O que é com seu avião? Manuel tem um pensamento brilhante, mas ele sempre foi um pouco... Unstable. Genial e maldade são dois lados da mesma coisa. É maldade para ver o futuro? Para ver a destruição rústria nos nos próximos? Para entender que não há escape, não há esperança? Não, eu não estou louca. Eu sou o único que está morto. Eu lhe dei uma dose extra de seus medos depois do ataque. Williams, nos levam para o espaceporto. Você não pode parar. Ninguém pode parar. A noite está caindo. A escuridão da eternidade. O jogo está bem otimizado. Está com gráfico bom e rodando a mais de 200 FPS aqui. Então, está bem legal. Eles mandaram bem. Saren. Nylas. Essa não é a sua missão, Saren. O que você está fazendo aqui? O consul pensou que você poderia usar alguma ajuda nisso. Eu não estava esperando encontrar o Geth aqui. A situação está ruim. Não se preocupe. Eu tenho ela sob controle. O que é isso? Vamos lá na distância. É um navio. Olhe o tamanho dele. Vou usar a cura no lugar errado. Estou usando muito cura, parecendo que estou trocando de arma. Estou usando cura direto, parecendo que estou trocando de arma. Eu vou tomar muita surra disso ainda. Estou trocando de arma, apertando gel. Nossa. Estou tomando muita surra. Vai ser método de trocar de arma. Sem ser o Y, estou tomando muita surra. Estou tomando muita surra. Estou tomando muita surra. Pronto. Ah, tá. Aqui eu ponho o squad dela aqui. Exatamente. Entendi. Agora estou entendendo. Deixa ela de lance. No meu caso aqui. Vou ficar de lança também. Agora sim. Estou vacilando bonito aqui. Mas assim, no início a gente toma uma surra e dá uma de retardada. Mas depois o jogo vai fluindo como todo início de jogo. Cara, mas realmente eu... Eu dei muito mole aqui. Gastei gel trocando de arma. Vou atender você aí. Você está morrendo mesmo? Aguenta um pouco aí. Temos aqui mais um gel. Eu sou um de vocês. Eu sou um humano. O que você está fazendo quando estávamos lá atrás? Desculpe, eu estava escondendo. Esses criaturas. Meu nome é Pau. Eu vi o que aconteceu com aquele turiano. O outro que o derrotou. Eu preciso saber como o Nihilis morreu. O outro que o derrotou aqui primeiro. Ele estava esperando quando seu amigo apareceu. Ele chamou ele Saren. Eu... Eu acho que eles se conhecem. Eu acho que eles se conhecem. Seu amigo parece relaxar. Ele deixou o guarda. E Saren matou ele. Ele matou ele. Ele matou ele. Ele matou ele. Eu estou feliz que ele não me viu atrás de trás dos crates. Onde está Saren foi depois que ele matou o Nihilis? Ele entrou no tremendo de transporte. Ele entrou no tremendo de transporte. Ele voltou para a outra plataforma. Provavelmente indo até o Beacon. Eu sabia que o Beacon era o problema. Tudo foi feito. Tudo foi feito desde que nós nos encontramos. A primeira vez que o derrotou. A primeira vez que o derrotou. Eles mataram todos. Todos. Se eu tinha ido atrás de crates, eu estava morto, também. Se eu tinha sido morto. A primeira vez que o derrotou. A primeira vez que o derrotou. Eu nunca vi o derrotou. Eu nunca vi o derrotou. A primeira vez que o derrotou. Era enorme. Eu estarei perto daquela plataforma. O lugar todo ficou escuro. Quando o derrotou. E... Ele estava fazendo esse sonho. Esse... Esse sonho. Que estivesse no seu cérebro. Isso me ensinou. O ataque veio alguns minutos depois. Nós precisamos encontrar o Beacon antes de ter tarde. Pegue o Cargo Train. É onde o outro Turian foi. Eu... Eu não posso ficar aqui. Eu preciso sair de tudo isso. É uma pena que o jogo não tem legenda. Por ser bem antigo. Mas por ser remaster. Né? Eles poderiam colocar a legenda. Né? Ô droga. Tchauzinho. Tchau Pati. Tchau Pati. Vê como é que tá o squad aqui. Tem ponto pra burra aqui. Assalte. Train. Combate armor. Time é da. Combate armor. Vamos distribuir igual aqui. Vamos lá. Pegada meio Gears of War. A Bioware. Pressione RB. Para Power Wheel. Sabotage. Libra. Blast. Lá você foi. Meu espudo. Meu espudo. Meu espudo, né? E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau, tchau. A gente pode ir avançando aos pouquinhos aqui. Não gostei disso não, cara. Cadê? 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 Correia, cara. Correia, cara. Já era para você. Gostei mais desse tiro aqui. Estão segurando aqui, bonito. Estão tamperando. Ô, droga. Tem mais um ali, né? Já caiu. Tchauzinho. Jogo é legal. Curtindo bastante aqui. A pegada é mais cadenciada, mas é assim mesmo. Vamos ativar aqui os controles. E vamos embora. Vamos lá. Sete os atos, destrua toda a colônia. Não deixe de vermos que nós estávamos aqui. Tchau. 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 Toma Vamos subindo Vamos tentar correr aqui Desarmado Já era para esse cara ir Vamos contornar aqui Beleza, caiu Vamos Desarmar de costas Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Detesto fada de tempo Vai vai Todas as bombas estão desarmadas O que também seria para lá O que também seria para lá Não tem tempo Droga Estou perdendo meu escudo aqui Acabou a musiquinha, está tudo em paz Vamos ver Vamos ver chegar É Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo Não tem lida Neste Estou perdendo Estou perdendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.